O que é o momento mais marcante? O que mais caracteriza esta etapa longa de 30 anos no meu espírito é o facto de haver um conjunto de boas comunidades que na altura em que foi preciso se reuniram para que o pessoal que o Porto mudasse de rumo. Estamos a fazer esta entrevista num sítio onde se formou parte da candidatura do Jorge Nuno, onde se juntou muitas noites o Jorge Nuno com o Pedroto. E eu tive o privilégio de todos os dias conviver, de discutir e poder, digamos, colaborar de um ponto ou outro para que as coisas se concretizassem. Foi isso que fez com que o pessoal que o Porto seguia determinado rumo numa linha deixasse o seu rumo e seguisse outro. O nosso presidente já trazia um currículo muito grande, já era um portista que eu já conhecia há uns anos e sabia que aquilo era tudo sangue azul, portanto não havia hipótese de ser um falhanço. A maior vitória, porque tive intervenção nela, foi em Tóquio, no triunfo sobre o 11 a Caldas, e eu tive a honra de receber a taça de campeão mundial de futebol por equipas. Quando a levantei, quando a levantei, eu senti-me pela única vez, e até agora, homem do Porto e campeão do mundo. Eu estava no Porto já há uns anos, o Jorge Nuno tomou posse em 81, e eu, como vice-presidente do futebol, do Hockey em Patins, foi nesse ano que tive o prazer de lhe dar, Porto foi pela primeira vez campeão nacional do Hockey em Patins, e vencedor da supertaça europeia. A partir daí, foi, digamos, um cataduco de títulos que se tem conseguido em todas as modalidades. Há sempre uma pessoa responsável nisto, chama-se Jorge Nuno Pinto da Costa.